Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Antes de iniciar a aula, quero pedir que, para cada videoaula que você assistir, dê o seu like e inscreva-se no canal, para ajudar a divulgá-lo e ser avisado quando for postado novas videoaulas. E vamos iniciar os nossos estudos com a resolução de alguns exercícios do livro Calculo de James Stewart, tradução da 7ª edição norte-americana, volume 1. Continuando com os testes de verificação, vamos resolver o exercício número 4, o qual nos diz, fatore cada expressão. Neste exercício, foi dado 6 polinômios de graus variados, como podemos ver, graus 2, 3, 4 e até grau fracionário, que usaremos os conhecimentos básicos de fatoração de polinômios. Então, vamos começar pelo item A, que traz o polinômio 4x² menos 25. Esse polinômio me faz lembrar de alguns conceitos básicos que me ajudarão a resolvê-lo quase sem fazer cálculo nenhum. Por exemplo, que ele é uma diferença de quadrados, que é o produto da soma pela diferença, ou seja, A mais B, que multiplica A menos B, igual ao quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Isso significa que, se eu fizer o A² igual a 4x² e o B² igual a 25, vou ficar com 2x², que é o mesmo que 4x², e 5², que é o mesmo que 25. Então, fazendo a base 2x² igual ao termo A e a base 5 igual ao termo B, posso reescrever esse polinômio como o produto 2x mais 5, que multiplica 2x menos 5. Vamos verificar se isso está correto, fazendo a multiplicação de 2x mais 5 por 2x menos 5, lembrando que cada termo do primeiro parênteses multiplica todos os termos do segundo, ou seja, a distributiva da multiplicação. Então, ficaremos com 2x vezes 2x é igual a 4x², 2x vezes menos 5 é igual a menos 10x, depois temos 5 vezes 2x é igual a mais 10x, e por último temos 5 vezes menos 5 é igual a menos 25. Note que os termos do meio se cancelam, ou seja, menos 10x mais 10x é igual a 0, então sobra 4x² menos 25, que é o polinômio dado no exercício. Isso significa que a minha fatoração está correta. Então, a resposta para o item A é 2x mais 5, que multiplica 2x menos 5. É isso aí galera, acabou. No item B temos 2x² mais 5x menos 12. Note que o primeiro termo e o último termo são divisíveis por 2, então eu posso colocar o 2 em evidência e dividir toda a expressão por 2. Fazendo isso, vamos ficar com 2x² dividido por 2 é igual a x², mais 5x dividido por 2 fica mais 5 meios de x, e menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Dentro do parênteses, ficamos com o polinômio do segundo grau. Eu posso igualar ele a 0 e achar as suas raízes através da fórmula de Bhaskara, onde precisa achar o seu discriminante dado por B² menos 4 que multiplica A, que multiplica C, e colocar na sua segunda parte dada por x igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, sobre 2 vezes A. Então vamos ficar com 5 meios ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 6. 5 meios ao quadrado é 25 sobre 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 6 dá mais 24. O mínimo múltiplo comum entre esses dois números é 4, que eu fazendo 4 dividido por 4 dá 1, vezes 25 dá 25, 4 dividido por 1, que eu posso colocar embaixo do 24, dá 4, vezes 24 dá 96. Então isso fica 121 sobre 4. Na segunda parte da fórmula temos menos 5 meios, mais ou menos a raiz quadrada de 121 sobre 4, tudo isso sobre 2 vezes 1. Isso é igual a menos 5 meios, mais ou menos 11 meios, dividido por 2. Que tirando x' fica menos meio, mais 11 meios, dividido por 2. Menos 5 meios mais 11 meios é igual a 6 meios, dividido por 2. 6 meios é igual a 3, que fica dividido por 2. Então x' é igual a 3 meios. Para o x' temos menos 5 meios, menos 11 meios, dividido por 2. Menos 5 meios mais menos 11 meios é igual a menos 16 meios, dividido por 2. Menos 16 meios é igual a menos 8, que dividido por 2 é igual a menos 4. Então x' é igual a menos 4. Então eu fiquei com as raízes x' igual a 3 meios e x' igual a menos 4. Agora vamos lembrar que uma equação de segundo grau pode ser dada por x menos x' que multiplica x menos x''. Onde x' e x' são as raízes da equação. Então ficaremos com x menos 3 meios que multiplica x menos menos 4. Fazendo o jogo de sinal no segundo parênteses, vamos ficar com x menos 3 meios que multiplica x mais 4. Trocando isso na nossa primeira fatoração, que era 2 que multiplica x ao quadrado mais 5 meios de x menos 6, ficaremos com 2 que multiplica x menos 3 meios que multiplica x mais 4. Fazendo a verificação, vamos multiplicar 2 que multiplica x menos 3 meios que multiplica x mais 4. Começando pelo 2 que está multiplicando o primeiro parênteses, temos 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3 meios, menos 3. E o x mais 4 vamos só repetir. Agora temos 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2x vezes mais 4 dá mais 8x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Agrupando os termos semelhantes, temos 2x ao quadrado está sozinho, vou só repetir. Mais 8x menos 3x é igual a 5x. E o menos 12 está sozinho, também vou só repetir. Então temos 2x ao quadrado mais 5x menos 12, que é igual ao polinômio que fatoramos. Então a resposta para o item B é 2 que multiplica x menos 3 meios que multiplica x mais 4. É isso aí galera, acabou. No item C temos um polinômio de grau 3 e o primeiro procedimento é baixar o grau dele através da divisão de polinômios. Mas para fazer isso eu preciso achar uma de suas raízes e o que fazer para conseguir isso? Bom, eu tenho que pegar valores como o x igual a 0, x igual a mais ou menos 1, x igual a mais ou menos 2, x igual a mais ou menos 3 e assim por diante. E substituir no lugar do x e ver qual desses números vai zerar a expressão. Aquele que fizer isso será a minha primeira raiz. Bem, dá para perceber que nessa expressão o 0, o 1 e o menos 1 não vai conseguir fazer isso. Então vamos começar pelo x igual a mais ou menos 2. Começando pelo 2, vamos ficar com 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 12. 2 ao cubo é igual a 8, 2 ao quadrado é 4, vezes menos 3 é igual a menos 12 e menos 4 vezes 2 é igual a menos 8 mais 12. Dá para perceber que o 8 se cancela com menos 8, o 12 se cancela com menos 12 e isso é igual a 0. Então posso dizer que x linha igual a 2 é uma raiz. Agora posso dividir o polinômio por x menos a sua raiz, que fica x menos 2. Ficaremos então com x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 12, dividido por x menos 2. Bem, aqui um termo que eu possa multiplicar por x para zerar o x ao cubo é o x ao quadrado. Então x ao quadrado vezes x é igual a x ao cubo, que vai com sinal trocado. Depois eu tenho x ao quadrado vezes menos 2 é igual a menos 2x ao quadrado, que vai mais 2x ao quadrado. Efetuando a soma, percebemos que o x ao cubo se cancela, então fica menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é igual a menos x ao quadrado. Agora eu abaixo o menos 4x e fiquei com menos x ao quadrado menos 4x. Agora para zerar o menos x ao quadrado, vou precisar multiplicar o número na chave por menos x. Então fica menos x vezes x é igual a menos x ao quadrado, que vai mais x ao quadrado. Menos x menos 2 é igual a mais 2x, que vai menos 2x. Efetuando essa soma, o x ao quadrado se cancela e fica menos 4x menos 2x é igual a menos 6x. Vou baixar o 12 agora e fico com menos 6x mais 12. Agora para zerar o menos 6x, vou precisar multiplicar o número da chave por menos 6. Fazendo isso, temos menos 6 vezes x é igual a menos 6x, que vai mais 6x. Menos 6 vezes menos 2 é igual a mais 12, que vai menos 12. Dá para perceber agora que fiquei com uma soma de opostos e isso é igual a zero. Com isso, está encerrada a fatoração e o resultado foi x ao quadrado menos x menos 6. Bem, agora fiquei com um polinômio de grau 2 dentro do parênteses, que posso igualar a zero e achar suas raízes através da fórmula de Bhaskara. Então fazendo x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero, seu discriminante será dado por menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 6 é igual a mais 24. Então, 1 mais 24 é igual a 25. Na segunda parte da fórmula temos x igual a menos menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes 1. Isso é igual a 1 mais ou menos 5 dividido por 2, que tirando x' fica 1 mais 5 dividido por 2, 1 mais 5 é 6, dividido por 2, 3. Para o x'' fica 1 menos 5 dividido por 2, isso é igual a menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Temos agora x' igual a 3 e x' igual a menos 2. E lembrando que uma equação de segundo grau é dada por x menos x' que multiplica x menos x'', ficamos com x menos 3 que multiplica x menos menos 2. Fazendo o jogo do sinal no segundo parênteses, temos x menos 3 vezes x mais 2. Substituindo esse produto no lugar de x ao quadrado menos x menos 6, ficaremos com a fatoração completa. de x³ menos 3x² menos 4x mais 12, que é x menos 2 que multiplica x menos 3 que multiplica x mais 2. Vamos fazer a multiplicação desses produtos para ver se a minha fatoração está correta. Então vamos fazer a multiplicação de x menos 2 vezes x menos 3 vezes x mais 2. E para ficar mais rápido nossa verificação, notem que o primeiro e o terceiro parênteses formam a diferença de quadrados. E como a ordem dos fatores não altera o produto, então posso fazer x mais 2 que multiplica x menos 2, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de x é x² e o quadrado de 2 é 4. Então isso fica x² menos 4 que multiplica x menos 3. Então fazendo x² vezes x é igual a x³, x² vezes menos 3 é menos 3x², menos 4 vezes x é menos 4x, menos 4 vezes menos 3 é igual a mais 12, que é o polinômio dado no exercício. Portanto a fatoração está correta. Então nossa resposta para o item C é x menos 2 que multiplica x menos 3 que multiplica x mais 2. É isso aí galera, acabou. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Tchau, 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 tchau.